Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Como Que Vocês Estão? Hoje eu trouxe pra vocês uma maquiagem super fácil, tá? Para festas, para o Natal, para o Ano Novo, ou pra um casamento, pra qualquer tipo de festa. É uma maquiagem mais coringa, mas que fica linda e você vai arrasar, com certeza. Então, gente, vou começar aqui, tá? Com os produtinhos que eu separei pra fazer essa make. Já hidratei meu rosto, gente, com esse hidratante aqui da Nivea. Ele é simplesmente maravilhoso pra passar antes da maquiagem. Eu vou passar o primer, tá? Tô usando esse primer aqui da Fenza, pra fixar a maquiagem e pra fechar os poros. Também é muito importante a gente usar um primer antes da make, tá? Eu vou passar um pouquinho aqui na minha mão, ó. E vou espalhar principalmente aqui na zona T, que é essa zona aqui, tá vendo? Que eu tenho os poros mais abertos. Deixa eu secar um pouquinho. Então, gente, de base, eu vou usar essa daqui, da Boca Rosa, que eu acabei de comprar. Gente, que reboco! Vocês vão ver. Como ela é muito reboco, eu achei ela um pouco, assim, muito durinha. Eu não tô acostumada, tá? Maravilhosa, mas eu não tô acostumada. Eu vou misturar com essa daqui, que ela é bem líquida, assim, tá? Só pra ela ficar um pouquinho mais fluida, que eu prefiro pra passar no rosto. Então, eu vou misturar essas duas aqui hoje, tá? Então, gente, vou usar esse pincelzinho Kabuki aqui mesmo, que eu gosto de passar ele. Vou dar uma misturinha como ficou. Gente, essa base da Boca Rosa, ela é muito reboco, gente. Eu fiquei chocada, porque eu fui fazer um challenge, né? Ah, se você não segue no Instagram, segue lá. Eu vou deixar meu Instagram aqui embaixo, pra você me seguir, que eu faço vários challenges. Estou fazendo vários reels também, muito engraçados, tá? Então, a gente me segue lá, pra você me acompanhar de pertinho. Mas, como eu ia falando, eu tava fazendo um challenge, e eu fui usar ela pela primeira vez no challenge, né? Falei, ah, vai ser agora que eu vou usar. E aí, gente, quando a gente vai fazer challenge, a gente fica... A gente faz uma parte na maquiagem e vai gravar, né? Faz a outra e faz gravar. E eu passei ela, e passei contorno em creme, contorno corretivo. E fui gravar. Quando eu voltei, gente, eu não consegui espalhar. Eu não consegui espalhar, eu tive que passar de novo, pra tentar deixar o contorno mais líquido, pra eu conseguir espalhar. Então, assim, com essa base, eu aconselho vocês a passarem com contorno em pó, sabe? Depois do processo. Porque eu não espalho ou não, gente? Depois eu vou mostrar pra vocês, eu vou fazer um vídeo de resenha dela, com as impressões que eu tive sobre ela. E eu achei também que ela demora mais pra secar, viu? Quando seca também, minha filha, nada tira. Passar aqui nos olhos, eu gosto de passar com esse pincelzinho língua de gato, tá? Base passada, agora vamos para a sobrancelha. Eu vou usar essa pastinha aqui da Ruby Rose, tá? A minha é a cor mais escura que tem, viu? É a Dark. Com esse pincelzinho aqui mesmo. Olha, eu começo a marcando aqui embaixo, ó. Bem de levinho, sem pressa, viu? Aí eu marco em cima também. E vou jogando aqui pro meio. Combrancelhas feitas. Agora eu vou vir com esse pozinho aqui da Belly Angel. Com esse pincel aqui de pó mesmo, grande. Vou pegar essa paletinha aqui de contorno da Miss France. E vou usar essa corzinha aqui, tá? Eu venho com esse pincelzinho aqui, de contorno mesmo. Ó, dou uma batidinha. Tá vendo? Eu dou até uma assopradinha pra tirar o produto, porque ele fica muito forte. Mas é maravilhosa a cor, tá vendo? Acho que eu desci muito aqui, ó. Mas não tem problema que eu passo um pó, tá? E aí eu vou ajustando. Quando eu acho que fica muito forte o contorno ou blush, tá com pó que disfarça tudo, viu? Vou passar o blush primeiro e aí a gente tira com o pó. Olha, blush eu vou usar esse aqui da Louisense, tá? Vou pegar essa cor mais escura aqui e com o mesmo pincelzinho a gente vai passar o blush. Também dou batidinhas, tá? E dou uma assopradinha também, gente. Porque eu tenho maria de dar essa assopradinha pra não ficar muito forte. Agora eu vou vir com o pó de novo, tá? Pra dar uma disfarçada, porque eu acho que ficou muito forte. Então, ó, bato aqui e taco geral, pra dar uma disfarçada mesmo. Aqui, ó. Tá vendo? Que aí vai amenizando. Gente, eu tava pensando aqui comigo mesma. Meu blush e meu contorno ficaram tão fortes dessa vez. Eu falei, gente, o que que aconteceu, né? Eu sempre passo essa quantidade, sempre dou aquela assopradinha que eu mostrei pra vocês. E o jeito ficou muito forte, eu não tava entendendo. Agora que eu lembrei que só pode ser a base da boca rosa, gente. Eu não sei se ela absorve mais o produto. Eu não sei o que aconteceu. Eu sei que ficou 10 vezes mais forte do que eu tô acostumada. Taquei 500 quilos de pó aqui agora, ficou no tom que eu gosto, tá? Gente, esqueci de afinar na areba. Eu sempre esqueço das coisas. Vocês também são assim? Então, eu vou pegar a mesma paletinha de contorno, tá? Com esse pincelzinho, como que eu faço? Eu seguro ele assim, fininho. Passo aqui, tá? Dou uma assopradinha. Vou dar uma assopradinha maior, né? Porque nunca se sabe o resultado com essa base. E vou passar aqui, ó. De um lado. E do outro. Tá vendo? Aí fica marcadinho assim. Agora a gente vai esfumar aqui. Agora vamos para os olhos, gente. E eu trouxe essa paleta aqui da Mahave, tá? Que ela chama Enjoy the Colors of the World. Que eu sou apaixonada nela. Eu amo de paixão essa paleta. E eu vou pegar essa corzinha aqui. Esse marronzinho aqui. Que ele é um tonzinho mais quente. E a gente vai pegar e vai começar depositando aqui no cantinho, ó. Aí, ó. Você já pode ir esfumando um pouquinho para cima. Bem de leve, tá, gente? Sem dó. Pode esfumar sem dó. Então o marronzinho ficou assim, gente. Agora a gente vai vir com essa cor aqui. Que é um dourado. Não sei se tá dando para vocês verem. Essa segunda cor aqui. Que é um douradinho, tá? Mais clarinho. Com outro pincelzinho. Eu vou pegar o produto. E vou aplicar aqui no cantinho interno, tá? Olha que lindo. Agora, ó. Eu vou vir com esse pincelzinho aqui, ó. Bem fofinho. Vou dar uma esfumadinha aqui no meio, tá? Para fazer um degradê. Agora, gente, vamos fazer um delineado. Se você não quiser, não precisa fazer, tá? Vou fazer com esse delineador aqui da Vult. Que eu gosto bastante dele. Como que eu faço, gente? Eu começo, ó. Mais ou menos nessa região aqui. Eu tô sem espelho aqui na minha frente. Deixa eu tentar aqui. Porque pela câmera... Deixa eu pôr o espelho aqui. Espera aí. Espera aí. Aí, ó. Eu vou subindo. Tá vendo? Aí, eu vou descendo até aqui mais ou menos, gente. Esses borradinhos tem problema lá que a gente vai arrumar. Aí, ó. Eu vou descendo até aqui. Beleza. Primeira parte. Chegou. Eu pego aqui embaixo e puxo. Dou um puxadinho assim, tá? E venho aqui de cima e emendo com ele. Tá vendo? E aí, eu vou preenchendo. De máscara de cílios, eu vou usar essa daqui da Tracta. Eu gosto bastante dela. Eu também uso essa daqui da Ruby Rose, tá? Às vezes. Às vezes eu uso as duas, tá? Às vezes eu misturo. Vamos caprichar na máscara de cílios, tá, meninas? Porque eu não vou usar cílios postiços nesse vídeo. Nessa make, né? Porque é uma make para iniciantes. É uma make fácil e rápida que a gente quer. Então, nada de complicações. De batom, eu peguei esse aqui da Mary Kay, gente. Que ele é um vermelho lindo, tá? Como estamos na época de Natal, eu vou usar ele. Ele é da linha Et Play. Não tem a cor dele aqui, tá? Mas ele é um vermelho bem vermelho. Vocês vão ver. Fica lindo, maravilhoso. Gente, olha esse batom. Aproveitando, se inscreve aqui no canal, tá? Que eu tenho muito vídeo legal para trazer para vocês. Muitas dicas de challenge. Muitas dicas de make. De tudo, tá bom? Então, já se inscreve aqui. E deixa um like nesse vídeo para eu saber se vocês estão gostando, tá? É um dos batons vermelhos mais bonitos que eu tenho. Então, esse é o resultado da make, meninas. Vocês gostaram? Deixa aqui nos comentários para eu saber, tá? Você pode usar essa maquiagem no Natal. Para agora, no Natal, que ela fica linda. Você pode usar no Réveillon. Você pode usar numa festa. Vocês viram que não tem complicação nenhuma. Não tem nada de mirabolante. É bem tranquila, bem rapidinha de fazer. E fica maravilhosa. Olha só como dá um tchan. Espero muito que vocês tenham gostado. Já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Deixa um like nesse vídeo para me ajudar, tá? Para eu ver que vocês estão gostando desse tipo de vídeo. Compartilha com as amigas que estão precisando de uma dica para o final do ano, tá? Um beijo e fiquem com Deus. Tchau.